E aí galera, tubarão na área trazendo com vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra galera O vídeo de hoje tá espetacular porque hoje nós vamos procurar comida pra alimentar nosso dog aqui que tá servindo pro nível 3 galera E também nós vamos tá indo na nossa caixa infectada, colocar o banho ácido e vamos ver o que a gente encontra de bom nela tá galera Vamos lá galera, vamos lá, deixa o like de vocês, se inscreve no canal e marca aquele sininho pra ficar top tá galera Vamos ver aqui ó, de comida aqui galera, a gente tem 8 horas e 41 minutos, mas o nosso Tico tem 23 horas Então o bichinho não pode passar fome, eu quero chegar amanhã trazendo um vídeo com ele no nível 3 aí, boladão espetacular né galera Vamos lá galera, vamos lá, tô com a massa de serra aqui, deixa eu deixar essa setinha aqui galera Ah moleque, eu quero subir as experiências com vocês aí, que eu quero fazer um vídeo maneiro, maneiro, uma dica top aí Entendeu? Pra vocês aí, vamos lá galera, vamos lá, o que que tem aqui ó Ó, nós temos esse racha cuca aqui, nós temos uma massa de serra e nós temos uma glockzinha aqui pra gente largar o ácido tá galera Então vamos pegar logo essa caixa infectada aqui, boladona, ó galera, ó Já tá tirando vida da gente aqui tá galera, vamos lá, vamos lá Esse vídeo aqui é top galera, ó, ó, coloca aí galera, coloca Uh, 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 ah moleque Ah moleque, olha isso Show de bola galera, agora, o que que a gente vai fazer agora galera Vamos entrar aqui e vamos gemar essa 20 de ouro, vamos gastar 20 de ouro aqui Vamos gemar aqui galera e vamos com tudo Galera, esse vídeo aqui não é todo dia tá, que aparece aí no YouTube, uma caixa infectada Então merece muito o like de vocês, então arrebenta aí no like aí, vamos lá, gemamos tudo Opa, opa Olha isso galera, ia rapaz Ó, veio uma parada maneira aqui ó Isso aqui ó, é top demais Isso aqui ó, é top demais Beretinha galera Tô, 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 tô Hahaha Explode aqui ó A mão que faz a bomba, tá galera, ó Uma AK-47 E tá bonito galera, tá bonito aqui ó, combustível Tem uma calça só aqui ó, placa de motor Opa, chave, veio bonito galera, veio bonito aí ó Veio bonito, vamos voltar aqui galera Sem contar que eu vou o seguinte Aí sim, certinho Sem contar que eu tenho que mostrar pra vocês aqui, ó Vocês não tiram as paradas daqui Utiliza como... Olha isso, galera, ó Tem 60 de espaço Se vocês ainda não viram o vídeo A caixa infectada tem 60 de espaço, sabe, galera? Se você conseguiu pegar o seu banho ácido aí Show de bola E agora o que a gente vai fazer aqui, galera? Nós vamos direto lá Vamos tentar subir mais um nível ali, tá? Que eu quero trazer um vídeo pra vocês Tá? Eu tô com 4 Eu quero chegar mais um nível aí Vou mostrar pra vocês aqui, galera Não vou no evento do vendedor Cadê? Vamos direto na floresta aqui Que quando chegar... Tá vendo aqui, ó Tem 2, 3 Eu tenho 4 pra abrir Entendeu? Aí vai dar um total de 5 Vamos lá botar um correio aqui de novo Ah, tubarão, essa floresta foi infectada É o meu objetivo É conseguir pegar aquele cachorro, tá, galera? É conseguir pegar o cachorro E vamos que vamos que... O resto é carne de pescoço, tá, galera? Vamos lá, vamos lá Caraca, a caixa infectada Olha lá Ah, moleque Veio 2 C4 ali, galera Depois eu vou mostrar meu arsenal pra vocês, tá? De C4 Que vocês vão ficar doidos Vão ficar doidos mesmo Vamos lá, vamos com tudo Vamos ver aqui, ó Se não aparece o zumbi, ó, galera Tá vendo aí, ó? Tem o 4, tá, galera? Tem o 4 aqui pra gente aprender aqui, beleza? Vamos lá Vamos ver se vem o zumbi aqui Pra gente fazer, ó Toma com 78 de experiência ali Vamos lá, galera Caixa infectada aí, porra Curti demais, cara Curti demais Entendeu? Galera, vocês tem que entender Que às vezes eu faço vídeo de dicas Às vezes eu faço vídeo de gameplay, tá, galera? Esse que é o grande detalhe aqui, ó Vamos lá Sapeca Eu não tô conseguindo fazer o... Ele cuspiu na gente aqui Eu não tô conseguindo fazer o bug, galera Opa, um relógio Da... Da velocidade Com essas paradinhas aqui, ó Opa, voltou aqui Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Aqui Aqui é insanidade Ah, moleque Quero subir aqui, cara Xp aqui Tô com 79 aqui E nós vamos conseguir subir Rapidão aí, tá, galera? Vamos conseguir subir aí Beleza? Esse vídeo aqui Só vai terminar Quando a gente subir Tá? Claro que eu vou fazer Uns cortezinhos, tá, galera? Beleza? Eu vou fazer um cortezinho Pra deixar ele Mais compacto Mas vamos lá Vamos lá Eu não sei se a gente Sobe 21 De xp aqui não Tá, galera? Não sei Eu acho que não dá Pra subir 21 Xp aqui não Tá, galera? Vamos lá Boa, show Arrancamos o cucurucu dele aí, ó Galera Vamos comer aqui Duas cenourinhas aqui E vamos lá Vamos lá Só corda, galera Só corda Mas tá maneiro Corda até que tá de boa Aqui é Minha Bancada de reciclagem lá Tá top, hein, galera? A parte de eletrônico lá Já tá me dando 1% de circuito, cara Já tá me dando 1% de circuito Tô deixando ela direto lá Na boa mesmo Ó, a moto ficou na beiradinha mesmo Ali de boa, hein? Mas vamos lá Vamos com tudo aí, galera Vamos com tudo Que aqui a gente tem insanidade mesmo Quero pegar geral aqui, tá, galera? A horda já tá invadindo Minha caixanga lá, tá? Ó, vou trazer vídeo de a fortaleza, tá? Já consegui juntar os itenzinhos aí Maneiro E eu vou fechar Nossa Nosso cofre blindado, hein, galera? Vou fechar nosso cofre Cofre blindado Eu esqueci, galera De Trazer o machadinho de ferro Eu sempre esqueço, cara Eu deixo passar muita Tora de carvalho Aqui na floresta nível 3 Por causa que eu esqueço De trazer a porcaria do Caraca, eles não tão vindo não, galera O que que tá vindo aí? Tá vindo agora, galera Tá vindo agora Eu vi um carinha ali dentro, hein Eu vi um carinha ali dentro Vamos ver se a gente consegue Buscar ele ali Ele tá brigando aqui Com o gordão aqui, ó Toma Já matei ele Tubarão veio logo na covardia, né, galera? Tubarão veio logo Vamos pegar esse negócio aqui dele Isso aí, show A roupa eu não vou pegar não, tá, galera? Senão vai atrapalhar a gente Já peguei logo na covardia ali, ó Show Isso aí, ó Arranca ele aí Carne pro cachorro, né, galera? Carne pro cachorro Peguei o sobrevivente por trás ali Na covardia Bom, eu vou invadir nosso território, galera Que parada é essa? Aí não dá, né? Aí não dá Toma pra 60 de vida, tá, galera? Tem que ficar esperto aí Vou esperar tomar mais uma porradinha aí Porque a nossa atadura Dá 42 de vida, tá? Então vamos lá Vamos lá Beleza Eu quero farmar essa parada aqui Do cachorro aqui Tá? Beleza Show Ó, aí 99, tá vendo? Deu 2 de vida ali A Marnia Boa, garoto Boa Vamos lá Vamos lá Imagina lá no nível 4, cara No nível máximo, aliás Porra, deve ser como? Deve ser Topzera, né, galera? Deve ser topzera Nossa roupa já tá indo pro Beleléu É, galera Vou começar a invadir, hein Vou começar a invadir Vou começar a invadir Ele viu a gente Puts, grilo, tuba Boa Mais uma Já era, parceiro Fedeu Fedeu a peixe aqui Vamos lá Veio outro Toma Aqui é só no porradão, tá? Aqui é só no porradão Depois eu pego Aquele ali Paninho top Vamos lá, galera Vamos lá Vamos pegar Ih Tá cuspindo, galera Tá cuspindo Agora estão cuspindo, tá? Impressionante Beleza, beleza, beleza Não consegui pegar ninguém por trás, né, galera? Aí tá pela ação, hein Tá pela ação Vamos pegar esse lobo aqui por trás aqui Beleza, show Vamos pegar esse aqui por trás também Ih, moleque 80, hein, galera Mas já matei pra caraca pra seguir, hein Complicado, tá? Tá complicado aqui Pra gente conseguir Vamos pegar logo aquele ali Vamos pegar logo aquele ali Lobo mau Lobo mau Também Show Show de bola Vamos descendo, né, galera? Vamos descendo Nossa moto aqui já Já matei esse tudo de zumbi Aqui, galera Não matei esse tudo de zumbi, não Cadê o zumbi, ó? Tem um ali, ó Tem esse verdinho aqui, ó Já era Sapeco, ó Cheiro de sobrevivente, tá, galera? Cheiro de sobrevivente Tem que caçar ele Beleza? Senão ele vai limpar Nossa área todinha aqui Vamos lá Vamos lá Vamos pegar esse aqui Que tá sozinho aqui, ó Depois a gente vai lá Naquele gordão lá, hein, galera Depois a gente vai naquele gordão lá Subiu 81 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pai, tora de carvalho Já vi duas já, tá, galera? Já vi duas toras de carvalho aqui Beleza, show Vamos lá Beleza, beleza É, pula aí, gordão Pula aí que a gente pega aí, ó Nem deixa se levantar de novo, tá? Beleza, beleza Vamos ver aí Se tem um pano aqui Esse paninho aqui é top, né, galera? Esse paninho aqui é top Ah, cuspiu, galera Ah, já era, parceiro Tem que ter essa carne ao tuba Tomou Vê até um cartãozinho aqui, hein, galera Vê até um cartãozinho aqui Tomo bem na fita, hein Tomo mandando bem, hein, galera Haha, moleque Ah, ó Tem um grandão ali, ó Olha quantos Comida de cachorro tem ali, galera? Beleza, show Sapeca ele aí, ó Não deu nem tempo pra pular, hein Deu tempo No tubarão não deixou nem pular, hein, galera Tubarão não deixou nem pular Pega aí Cigarro, né Cigarro a gente não tem muito Cigarro a gente tem que Juntar Porque é um item Raro aí Beleza, beleza, beleza Não quero abrir os cachotes agora, galera E 83 Eu acho que a gente sobe sim, hein, galera Se a gente pegar esse Sobrevivente aí A gente vai conseguir subir, tá, galera Se a gente pegar O sobrevivente A gente consegue subir aqui de boa Beleza Porque O problema, galera É ele ficar destruindo Nossas Nossas árvores, né Eu ouvi Escreveu ali, né Cheiro de sobrevivente Vamos ver Até então Não tem árvore nenhuma Ferrada aqui, tá, galera Até então Não tem árvore nenhuma Ferrada aqui Beleza Vamos ver Matei todos os zumbis aqui, galera Matei todos os zumbis Eu vou fazer o seguinte, galera Vai demorar muito Vai demorar mais de 30 minutos aí, tá, galera Pra gente poder fazer um vídeo legal aqui Então o que eu vou fazer aqui, galera Eu vou Terminar o vídeo aqui E depois eu trago o vídeo De como Fazer o esqueminha aí, tá, galera Fazer o esqueminha aí pra gente Valeu Espero que tenham gostado do vídeo aí Tamo junto, abração Fui